Galera, tô aqui pra fazer o último piquen do Major, cara, depois de ser surpreendido, já que quase ninguém acertou corretamente aqui a fase Legends, né? Foi quase impossível de conseguir acertar sim, então vamos para a fase final, onde nós temos esses times aqui, cara. E eu vou logo, sem muita enrolação, vou de baixo pra cima porque é onde tá mais fácil. Vitality, muito difícil eles perderem pra Enter the Breach, tá? Aqui eu confio muito no Zayu, que é até o momento o player com maior impacto, maior rating do Major, mano. O Zayu vai levar essa, com certeza. E aqui a gente vai ter um confronto entre a Liquid e Apex. Olha, a Liquid, apesar de ter se mostrado um pouco fraca aí na primeira fase do Major, cara, no Legends eles destruíram. Então, acredito que aqui a Liquid passa. Esse confronto aqui vai ser um pouco mais complicado, cara. Liquid versus Vitality é algo que, olha, de verdade aqui pode ir pra qualquer um dos lados. Assim como foi esse Major, né, os times menos favoritos ganhando várias vezes aqui. Muito facilmente a gente podia ver a Liquid, mas eu vou confiar na Vitality, porque eu acredito que esse pode ser o Major que a Vitality vence, tá? Eu acredito que eles vão até a semifinal. E aqui, acredito muito que a Heroic passa da phase. Acho que aqui, cara, a Heroic tá se provando muito forte, um time que destruiu todo mundo. E na segunda batalha aqui, né, entre Monty e Gamer Legion, o segundo jogo que a gente vai ver. Olha, eu gostei muito de ver a Monty destruindo a Navi e por esse motivo eu confio na Monty do SDY passando. Mas aqui eu acho que dá a Heroic. Tá aqui, tenho quase certeza que dá a Heroic. Claro, tudo pode dar errado, mas talvez a Monty é muito forte por ter conseguido ler o Simple, né, e batalhar contra a Navi e destruir eles já sabendo as táticas e tal, porque o SDY jogou na Navi. Agora contra a Heroic é outra história, acho que dá a Heroic. E aqui, meus amigos, a final, a final é muito subjetiva, tá? Mas eu acredito que pelo fator do Major tá rolando em Paris, né, o Zayou francês, Zayou destruindo todo mundo. O único jogador entre os top 5 melhores jogadores do mundo no Major, no momento, cara, aqui eu acho que dá a Vitality. Aqui eu acho que dá a Vitality e posso me arrepender no futuro se dá a Heroic, tá? A Heroic é muito, muito, muito forte. Eles perderam o último Major na final, né, contra a Outsiders vs Pro. E agora eles podem ir de novo no final. Eu aposto muito que vai dar a Heroic no final, mas eu acho que dá a Vitality. Esses são os meus picks. Meus amigos, comentem aí embaixo os picks de vocês. Será que a gente consegue acertar isso aqui até o final, acertar tudo? E conseguir pegar aí o Redondo Dourado, né? Porque já não tem mais como pegar o Redondo Diamante, cara. Já era, já era um abraço. Apesar de eu ter acertado aqui os 5 picks corretos que eu precisava no Challengers, no Legends, não deu. Agora é torcer para o Champions da Vitality. E é isso, galera. Um abraço para todos, deixa um like aí. Tamo junto, falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho